Há um lado positivo do jiu-jitsu, que é um lado que quando não confiança em você, quando você sabe que não apanha ou que ninguém lhe é superior, seja em queira que for, você fica automaticamente mais tolerante. Essa superioridade o jiu-jitsu nos proporciona, em que você pode, tranquilo, discutir, ponderar, pôr o indivíduo no seu lugar, sem precisar brigar. E essa maneira de falar segura, tranquila, apavora geralmente os infratores. Jiu-jitsu, essência da nossa existência, tá no limite da sua dor e da sua paciência, com atitude e disposição, é sua cara se quiser um dia ser um campeão. Na faixa branca, é onde começa esse esporte, na faixa preta realmente só chega os guerreiros mais fortes. Caminha longo, sofrido e cheio de espinho, mas bota a fé na caminhada, cê não tá sozinho. Os professores sempre ali, juntos te dão incentivo, para um dia tu chegar no seu objetivo, na cor escura, e se orgulhar de carregar essa conquista na sua cintura. Esquece a dor, que essa faz parte da cena, uma lesão, uma toção, isso não é problema. É desse jeito, então, é com respeito, pra cantar esse refrão, você tem que ser sujeito. Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro, o nosso time é só formado de moleque guerreiro. Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro, porque nós estamos, amigo e miliano em primeiro. Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro, o nosso time é só formado de moleque guerreiro. Porque nós somos, o Brasil é jiu-jitsu parceiro. Então vai, não esquece de quem você é porque está aqui No dia a dia nos teste você, é o impacto e o mundo inteiro ouvir Soltar já preta do rap que o bandante negou Impacto foi os moleque largar as treta e lutar por amor O professor formando campeões, ensinando a quedar e levantar situações Tem de nós que não quer alcançar o que almeja porque treina pros combates da hora H Faltar de frente com os limites que nos cerca Treinar sabendo que o tempo é a chave imensa E caminhar com paciência e resistência com amor Treinando, condicionando o corpo e a mente por onde for O lutador adverte cada gota de suor, sou melhor, fé de joa, não esquece Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro Porque nós estamos a milha e milha em primeiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro Minha família é tipo Nixame Que atropela os inimigos em cima do tatame Sempre ligeiros, esferos, focados na luta Pra te levar na inteligência e não na força bruta Falam com nós, até campeões mundial Essa equipe de guerreiro, gigante, só tem campeão Várias vitórias cabulosas e sensacional Fechando peso e absoluto no torneio do mal Tô viciado, apaixonado, independente Desse vício diferente, completamente consciente Que faz bem para o meu povo e fortalece a minha mente Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro Porque nós estamos a milha e milha em primeiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro O nosso time é só formado de moleque guerreiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro Porque nós estamos a milha e milha em primeiro Porque nós somos o Brasil é jiu-jitsu parceiro E aí